Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Com nós tá tudo bem, graças a Deus. Tô se iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu preciso lavar a janela e a porta de blindex. Por isso que eu tô do lado de fora de casa, né? Porque eu preciso dar uma limpeza aqui na varanda da frente. E as crianças estão aqui. Dá oi, Kevin. Oi. Elas estão aqui todas empolgadas, querendo nadar, gente. Na piscina. Olha o Ju aqui também, né Ju? Dá oi. Oi. Aí, enquanto eu limpo aqui a varanda, eu vou deixá-las divertindo aqui na piscina. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o nosso quintal e a varanda aqui, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo e não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Animados, crianças? Sim! Gente, olha a situação que tá a nossa varanda. Tá bem bagunçada. Estou desorganizada. Tem brinquedo aqui, mas é porque as crianças pegaram pra poder ir pra piscina. Aí eu preciso lavar as janelas e a porta de blindex. Não sei. Eu acho que eu não vou conseguir lavar essa janelinha aqui por conta do cimento, gente. Eu esqueci que tem três cimentos aqui pra poder rebocar o fundo da casa, né? Que a gente vai fazer o telhado lá na lavanderia, se Deus quiser, né? Vai ser... Os próximos vídeos aqui no nosso canal vai ser o telhado da lavanderia. Aí, os meninos estão aqui. Eu vou dar uma enxaguardinha na piscina, que ela tava virada já da chuva. Chuveu bastante aqui na nossa cidade. E agora fez um solzinho. Eu vou aproveitar com as crianças o solzinho, né? E vou colocar elas pra brincar enquanto eu fico ali lavando a janela. Mas eu vou ficar de oi nelas, tá, gente? Pode ficar despreocupado que é um olho aqui e outro aqui nas janelas lavando, tá? Aí, enquanto isso, eu vou organizando aqui. Nós já almoçamos. Eu dei um tempinho pra poder fazer a digestão, né? Do almoço. E agora nós vamos fazer tudo aqui, limpar tudo e organizar tudo por aqui. E agora nós vamos fazer tudo aqui. Vocês acreditam, gente, que a gente tá sem água na rua? Tá bem fraquinha. Eu acho que eu não vou conseguir lavar as janelas. Mas eu vou tentar organizar tudo aqui. Aí, quando eu vou organizar, gente, eu acho que vai sair. Quem acredita em mim, comenta aí no vídeo da minha mãe. Eu juro. Vai, licença. Deixa eu deitar. Ó, mãe. Água tá muito boa. É. Aí tá bem fraquinha porque essa água aí é água da rua, né? E ela tá saindo bem fraca. Eu tô achando que não tem água na rua, não. Mas eu vou deixando as crianças brincando aí enquanto eu dou uma organizada em tudo aqui. E aí? 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 Go on, block your ego, your ego Your undenying, undying ego Oh, look, here he goes, stepping on toes With his humble, lacking, everlasting ego Oh, here he goes, here he goes, here he goes Oh, here he goes, oh, here he goes Oh, here he goes, here he goes, here he goes With his humble, lacking, everlasting ego Someone hurt your feelings not that long ago And every bit of you couldn't face the truth That maybe you're just not that nice and humble kind That would be a lie Go on, block your ego, your ego Your undenying, undying ego Oh, look, here he goes Gente, eu vou tentar lavar a janela Com a pressão da água, tá bem taquinha Mas eu vou tentar assim mesmo, né Porque aqui direto falta água na rua E a outra torneira que eu tenho Pra poder vir a mangueira É essa aqui da rua Então eu vou tentar assim mesmo E a outra torneira que eu tenho I'm looking up from my window Sounds coming up like the day before You're like a stone on my pillow I don't make a sound when I shut the door You don't have to wake up yet We can spend all day in bed I'll put the TV in the room We'll have a Netflix marathon K&G saxophone We'll order in a bunch of food I'll put your favorite music on On the way, baritone Nessa janela eu consegui lavar, gente Agora eu vou lavar as demais rehabilitation Tudo bem, as pessoas It Mand воспrene hat Pernando Tudo bem, a calidade Tudo bem, tudo bem Eu e a rebels Estão as pessoas Estão aqui Não cedavam Luz Estão lá Amém. 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 Eu varri aqui a varanda, gente, e lavei a janela e a porta de blindex é aquela janelinha. Aí essa aqui eu não lavei por conta dos cimentos que tá aqui. Eu somente passei um paninho e ficou assim, ó, a varanda. Não vai ter como eu finalizar, as crianças estão aqui, ó, divertindo. Tchau, galera, o super-expulsão da água. Não vai ter como eu finalizar porque não tem água, gente, a água tá bem fraquinha. Aí eu fiz milagre com o pouquinho que tinha. Vai pra você ver, tá aqui enchendo aqui, mas tá bem, bem devagarzinho. Gente, mas deixa eu te falar uma coisa, o caidão sai todo mundo de água e já encheu, né? É, tá fraquinha, ela tá querendo acabar. Vou deixar aí só mais um pouquinho, gente, que o sol aqui tá bem quente. Já é uma e meia da tarde, eu vou dar banho neles e voltar pro meu home office, né, Kev? A Sabrina acabou de acordar, gente. O cabelo dela tá até todo bagunçado, mas é porque eu aproveitei que ela tava dormindo, né, pra poder lavar janelas lá fora. Eu sinto que hoje eu não consegui fazer muita coisa, né, gente, mas é porque ontem de noite, já era mais de 10 da noite, eu fui lavar a casa toda, vocês acreditam? Eu tô no processo de desflaude, né, do Ju. Na verdade, tô até atrasada, né, que ele já tem 3 anos e eu não consegui desflaudar ele. Vocês acreditam que ele tá com medo do vaso sanitário, gente? Nossa, toda vez que eu coloco ele lá, ele fica com medo. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguir, em nome de Jesus, né, Sabrina? Então é isso, gente, a Sabrina já tá aqui enjoadinha, eu tenho que voltar pro meu home office. Espero que tenha motivado vocês aí a limpar e lavar suas janelas, tá? Espero também que vocês tenham gostado, né, da nossa diversão aqui. Foi um vídeo rápido, mas eu tentei fazer de tudo pra sair o melhor pra vocês, tá? Muito obrigada pela companhia, Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, Sabrina! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente, amanhã a gente vai nadar e vou ver se meu nome grava pra gente, amanhã a gente vai nadar de novo. Eu já dei banho neles e já coloquei eles pra poder assistir televisão, gente. Então é isso, tchauzinho, fica com Deus! Tchau, tchau!